Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje meus amores, isso mesmo, hoje a gente vai de um franguinho cremoso com requeijão e creme de leite maravilhoso e um gilosinho que veio lá de Porangaba, olha, tudo de bom, fritinho assim, sem aquele muito óleo, sabe? Nossa, bem gostoso mesmo, vale a pena vocês conferirem esse vídeo bem de pertinho se vocês não for inscrito aí, se inscreva no meu canal, por gentileza, ajuda a Keilinha aí nessa parte, tá bom? Deixa um joinha bem gostoso pra Keilinha e vem fazer parte dessa família gostosa, tá? E meus amores, esse vídeo não vai ser tão assim, muito, muito longo, né? Mas vai ser bem gostoso mesmo, porque vai ser duas receitinhas e um vídeo só, então assim, tá super top, tá bom? Então bora lá pro vídeo? E meus amores, pra esse frango ao molho de requeijão, delicioso, eu vou usar aqui dois peitos de frango, tá? Eu tô usando um, tem mais ou menos umas 800 gramas e esse outro aqui tem meio quilo, tá bom? Mas vocês podem estar usando um grandão ou um pequeno, do tanto que vocês quiserem fazer, tá bom? Um pote de requeijão, um creme de leite, aí aqui de tempero eu vou usar um limão, uma pitadinha de pimenta do reino, uma colher de chá de colorau, um tempero em pó sabor frango, é galinha, loura em pó e sal, uma pitada de sal aqui, tá bom? E vou usar também um fiozinho de azeite, tá? E coentro, então a gente vai picar agora o peito de frango, tá? Picar em cubinhos o nosso peito de frango, tá? Assim, bom? Ó E eu vou colocar aqui nessa travessinha pra gente poder tá temperando, tá? Já piquei um peito, tá bom? Agora eu vou picar o outro, tá? Terminamos de picar o nosso peito de frango, agora a gente vai picar o peito de frango, tá bom? Ó, o limão Olha só Vamos pôr os temperos em pó Tá bom? E um fio de azeite Tá? Eu coloquei minha panela pra aquecer, tá bom? Com um fio de óleo, tá? Aí a gente vai mexer, ó Mexer bem, pegar bem o tempero Se vocês quiserem deixar descansar por meia hora, vocês podem deixar, tá? É que hoje eu tô um pouquinho com pressa, então eu não vou deixar não, tá? Ó Ó que lindo que fica, ó Bem temperadinho, tudo de bom, né? Agora a gente vai colocar o nosso peito de frango aqui, tá? Coloquei só um fiozinho de óleo Não tem necessidade de colocar muito, tá, meus amores Ó Ó E agora a gente vai mexer e deixar dar aquela refogada, tá bom? Ó Ó Agora a gente vai tampar e sempre, de vez em quando, vai mexendo, tá bom? Pra nós acompanhar esse frango, esse peito de frango Delicioso A gente vai usar esse gilózinho aqui Que eu vou fazer um gilózinho frito Num modo diferente Maravilhoso É isso mesmo Então assim É... Esse giló aqui veio lá do... Da chácara da Solange, mas meu sogro, tá bom? Então agora eu vou lavar eles E nós vamos picar Pra poder tá fazendo essa delícia aí com vocês, tá bom? Então fica bem ligadinho aí, viu? Ó O giló já tá lavadinho Agora a gente vai picar esse giló, tá bom? Ó Vou pegar o nosso gilózinho E vai picar ele todinho assim, tá? O mais pequenininho que vocês conseguirem aí, viu? Tá bem gostosinho, tá? Assim, ó Tá, ó Assim tem que ficar isso, tá bom? E eu vou picar aqui E volto com vocês depois, tá? E aqui está o nosso frango, ó Sempre mexendo Vai começar a secar a aguinha aqui Ele mesmo solta E vai fritar A gente vai deixar ele fritar um pouquinho E depois a gente vai entrar com o requeijão E o creme de leite Tá bom? Então é isso aí Meus amores, ignorem o barulhinho da batedeira Porque eu tenho o bolo pra entregar daqui a pouco, tá? Mas olha só Já tô terminando Só falta esse gilózinho aqui pra gente picar O que eu vou fazer? Vou deixar de molho na água Com um limão, tá bom? Então vou deixar de molho aí, ó Que é o chantilly que eu tô batendo Pra gente tá fazendo esse bolo Pra gente tá entregando daqui a pouco Então tá na correria danada Vim aqui rapidão Vou mostrar pra vocês Como é que ficou a finalização do bolo, tá? Que é pra entregar daqui a pouco, ó Tá? Ó Olha só Ficou assim, tá? Nossa finalização E aqui os docinhos, ó Tá? Vai ser lego Tá? Ó O lego da Liga da Justiça, né? Olha que legal E aqui tem um bolo torta vitrine Olha que lindo Tá bom, ó Aí eu já montei, tá? Como é tudo coloridinho, ó Aí eu fiz o bolo da mesma cor Olha só como ficou top Agora eu vou colocar o topper Já coloquei o nosso topper, tá? Ficou tudo de bom Ficou lindo Maravilhoso Tá? E agora É... Eu vou entregar pro cliente, tá bom? Então é isso aí, meus amores Até daqui a pouquinho Aqui, ó Já tá fritinho o nosso peito de frango E agora A gente vai colocar o ingrediente principal aqui, tá? Com todo aquele temperinho e tal Que a gente fez Depois que fritou Esse é o que dá o toque especial nesse frango, ó Eu tenho aqui dois dentes de alho bem grandes, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó E vou dourar esse alho aqui, ó Junto com o nosso frango, tá bom? E dar uma fritadinha nesse alho Já fritou, ó O nosso alho Já fritou o nosso frango Olha como que tá lindo Agora a gente vai entrar com o nosso requeijão Tá bom, ó? Tô colocando o copo todo de requeijão, tá? Esse frango fica muito bom Vou mexer E agora A gente vai entrar com o creme de leite Tá bom, ó? Vou entrar com o creme de leite Agora, meus amores Entra o creme de leite, ó E mexendo bem, ó Eu, eu quero esse frango Um pouquinho De caldinho pra comer com arroz branco Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar uma xicrinha de café de leite Tá bom? Mas se vocês quiserem ele só cremoso assim, ó Não há necessidade de colocar mais nada, tá? Eu vou pôr Porque igual eu tô falando pra vocês Eu quero pra comer com arrozinho branco Então assim Eu prefiro com um pouquinho de leite Tô colocando o nosso leite Tá, ó? Vou mexer Ó E por último Pra finalizar Tá? Eu vou acrescentar aqui Um pouquinho de coentro Ó, meus amores Vou então acrescentar aqui Um pouquinho de coentro Tá? Um pires mais ou menos De coentro E o nosso frango Está prontinho Pra ser servido Tá, ó Se vocês não fez assim Ainda façam Que fica muito bom Agora a gente vai pro nosso gilózinho Para o nosso giló A gente vai precisar aqui Uma pitada de sal Uma pitada de pimenta do reino Louro em pó Uma pitada E um sachê de tempero em pó Sabor Legumes, tá? Salada não Legumes, tá bom? E aqui O nosso gilózinho Já tirei a água dele Tá? Cortei na água com limão Vou colocar aqui dentro Ó Tá? E a gente vai mexer Muito bem, ó Vamos mexer Então, meus amores Aqui está a nossa frigideira O azeite Vou colocar um fio de azeite Fiozão, tá? Ó De azeite Também não é muito Não exagera Tá bom? E agora Eu vou jogar o giló, ó Nosso giló já está temperadinho E deixar agora Aqui, ó Ele vai fritando E sempre Dando uma mexida nele, ó Tá? Aí eu vou Vim mostrando pra vocês, tá? Meus amores E vamos dar aqui Uma mexida, ó Tá? Vamos mexendo, tá? E depois A gente vem mais Dar mais uma mexidinha Até ele começar a fritar Tá bom? Vamos dar mais uma mexidinha Olha como que está ficando Já o nosso gilózinho frito Sem óleo Ó Já está ficando bem douradinho Sem óleo Só com um fiozinho de azeite mesmo, ó Dessa forma Fica uma delícia Só comer com um arrozinho Hum Com esse franguinho aqui Que nós estamos fazendo Tudo de bom Meus amores Está pronto O nosso gilózinho O que que eu vou fazer agora Colocar um pouquinho de Coentro Tá? Ó a folhinha aqui Não vamos desperdiçar Vou mexer E está prontinho Para ser servido, tá? E eu já volto com vocês E ficou pronta Nosso almoço Tá bom? Almoço Não é que ainda é dia Nosso gilózinho Frango Arrozinho Suco de laranja Tudo de bom, tá? Agora eu vou virar Agora eu vou virar vocês Para nós comermos um pouquinho Ali juntinhos Tá bom? Tá? Que lindo Meu pratinho Nosso suquinho Tá? Agora eu vou negociar Com vocês Tá bom? Tá bom? E vamos lá Meus amores Olha que delícia Levantar aqui um pouquinho O prato Para vocês verem Ó Vou pegar o gilózinho também Ó Hum Hum Muito bom Esse giló É maravilhoso Hum 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 Delícia Tomar um suquinho Hum E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vlogzinho gostoso De Esse frango cremoso Com requeijão E creme de leite E esse gilózinho frito Sem muito óleo Né? Só um fiozinho de azeite Então é isso aí Espero ajudar vocês Né? Em Assim Fazer uma comida bem saudável Que fica bem saudável Assim dessa forma Tá? Se não colocar óleo Né? Colocar só um pouquinho A comida A tendência da comida É ficar mais saudável Tá bom? Então espero ter ajudado vocês Eu amo vocês Eu amo vocês E se vocês não for Escrever no meu canal Se inscreva Ativa o sininho aí Tá bom? Pra receber tudo Que a Keirinha postar Deixa bastante joinha Que a Keirinha Agradece Vem fazer parte Dessa família maravilhosa E não reparem a minha mão não Tá bom? Que é Corante Porque eu tava fazendo bolo Inclusive vocês vão ver Nesse vlog Tá bom? Os bolos que eu fiz hoje Tá? Fui Tchau, tchau Tchau